Quem tá com mais sede, você ou o Caos? Depende, se ele também estiver morrendo Toma aí, bebe água aí, tem água pronta, já põe pra fazer mais Acho que era o Caos, cadê o copo? Tá nele Legal, vou morrer também Pode pegar, eu vou morrer de... Aí, eu botei mais pra fazer, joguei pra você Se for morrer, eu jogo o copo fora Eu nem peguei O Caos caiu na água Morreu com o meu copo Vocês estão de sacanagem Não, eu não peguei o copo não, tá no chão Foi embora, foi pra água Ai, a culpa não é Ih, cheguei bugado Não, voltou, voltou Vou fazer uma jangada só de rede, cara Pra não precisar ficar pegando essas paradas Tutu já chegou? Como vai ser o nome do nosso tubarão? O nome da nossa jangada vai ser Furada Como que é Furada em inglês? Deve ficar mais bonito Eu põe a musiquinha Minha baby Ah, entendi Posso não, senão eu tomo flag no canal Põe a bang pra cantar Aí não, aí tudo bem Ah, com certeza Bang, ô bang, fica de olho aí pra você comprar raft Pra você jogar com a gente É mó gostosinho o jogo É terapêutico É tipo um Sin City Sin City não, é tipo um The Sims difícil Coloquei aqui na minha lista de desejo Tá, não ansioso como sou Tentei pegar todos e peguei Já? Então, gente Tá no difícil mesmo Você postou difícil? Claro No difícil tem dois tubarões É, então Acabei de descobrir isso Que eu tô ficando sem jangada aqui já Eu não acho folha Também não dá pra Pra clicar em reviver Hã? Você tem que Você tem que ter uma Tá cortando sua voz Pode deixar em voltar no joguinho sem Tá cortando sua voz Dá pra ouvir Alô? Testando? Um, dois, três? Tá, dá pra ouvir Ai É... No difícil Você não morre E clica em reconectar Você só revive Se alguém te colocar na cama É um show de bola, ué Por isso que a gente vai jogar Todo mundo junto Se fosse pra ser fácil Eu continuava no que eu tava Pra ser difícil mesmo E ainda tem fogo amigo ainda Capaz de morrer mais pros amigos Que pro tubarão Tá, vamos fazer uma lança Pra proteger do tuburo E vamos fazer um negócio de água aqui Que o negócio já tá começando a ficar feio Ixi Temos de plástico Aí Temos filtro E agora precisamos fazer o copo Porra Ai, pega Pega Fuck Nossa, pior que não Caraca, são quatro Pra ele largar a madeira Ih, pior que a gente não vai poder parar nessa ilha não Eu não tenho um remo Não tenho nada Menino Tá no difícil mesmo, hein Bem que eu tava achando aquele outro lá muito fácil Tubarão até parece mais esperto Deve ser Caraca, velho Nossa, pior que tinham três árvores nessa ilha Vou dar madeira pra garai Não tenho como ir nela não Não tenho nada pra nem fazer o copo Já vou morrer de sedia já Tomar água do mar mesmo Quem nunca tomou um caldo E bebeu água do mar Os barris não podem passar não Nem que a gente precise trocar a nossa vida por eles Caraca, dois plásticos ainda Que vida é essa? No modo normal eu já estaria com Máquina d'água Sete tábuas de Plataforma aqui Aí foi, copo Vou botar a maquininha Copo aqui Água Moleque Como assim? Quebrou? E eu não tenho prástico Vamos tomar dano Vamos tomar dano Ok, o tubarão é muito mais rápido Dá muito mais dano Qual vai ser a forma da sua jangada? É, vamos escolher a forma dessa jangada Não vem não Não vem não No mesmo não No outro Por que você veio Eu acho que tem que ter uma favelinha Com a casinha de cada jogador É, início de uma cidade sobre as águas Cada um vai ter um cantinho Podia fazer em forma de seta Aqui ó, já tá até em forma de seta É só aumentar Fechou Forma de seta vai ser Aí ó, a água foi no timing Guys Eu ia morrer Na hora ó Timerizado No time certinho Rui que ninguém entrou até agora né Nessa hora que eu queria um coleguinha É, não Com certeza tem um coleguinha agora Era bom Ajudava pra caramba Desespero aqui por causa de prástico Ai, tem outra ilha ali na frente Eu não vou conseguir parar nela Nossa Que que é aquilo? Tem até uma bandeira Vamos fazer um remo Eu vou parar nessa ilha Isso é louco Tem até uma bandeira na ilha A vela demora muito pra fazer né Deixa eu ver Ah não Só preciso de três sucatas A âncora Preciso de pedra Não tenho pedra Tenho três pedras Preciso de mais uma Preciso de um barril Não tem barril perto Caraca, que ilha grande? Eu não lembro de ter pegado uma ilha grande assim no outro Até fazer o receptor Nossa, com certeza eu vou parar nela Eu vou morar nessa ilha O nome da nossa Vai ser Agualópole Pronto, esse vai ser o nome dela Nossa, já botamos o nome nessa Mas não botamos na outra né É a vida Ai, dois barris, cara Será que eu consigo pegar alguns? Eu vou pra cá Porque tem mais aqui ó Caraca, eu nunca tinha visto esse tipo de ilha É a primeira vez Será que só tem no modo difícil? É uma né Pode ser que só tenha no modo difícil Agualópole Vai ser a cidade da revoada em cima das águas Ah, tem um barquinho afundado ali, velho Maledito Berdinazzi Ai, cai na água Cai na água Esse tubarão é esperto Ai, caralho Não consigo subir Será que nossa seta entra aqui? Tá entrando Nossa, formato certinho pra gente entrar aqui ó Vou deixar ela presa aqui nesse cantinho aqui ó Que delícia, pai Achamos uma ilha, cara Olha o tamanho dessa ilha Caraca, eu nunca tinha visto uma ilha dessa Que maneiro, velho Peguei um rádio, brother Caraca, peguei um cap Eu não vou jogar mais no outro modo Eu vou jogar só aqui Tá muito mais legal Eu acabei de começar a jogar Mas sério? Não tô zoando Como que entra aqui? Se você morrer, acabou o jogo, né? Ah, é? É porque não tem ninguém aí pra te reviver Vou ficar nessa ilha até alguém logar Não vou perder meu cap, não Caraca, eu tenho um cap Cara, podia dar pra se ver, velho Eu queria me ver Ué, como que desce? Que isso? Tem um navio na ilha? Ah, eu não falei Eu nunca tinha visto Nossa Maneiro Eu tô tentando entrar aqui pra pegar uma caixinha Mas não tô conseguindo entrar, não Acho que não tem como entrar Opa, entrei Agora não sei se tem como sair Tem, tem como sair Saí já Tá tudo safe Tudo choia, tudo choia Putz, olha Já tem até terra, cara E eu não posso fazer uma pá Help Ah, vai que dá pra clancar, né? Ah, mas acho que era só isso mesmo, viu? Mas não, tá bom Tô reclamando não Tá bom Corre, corre, corre Árvore Tá certo Árvore Árvore foi sacanagem Árvore é bom Vamos ter vários aqui na jangada Eita Você que virou? Você que tá virando a jangada? Você vai morrer Você caiu na água Eu nem tava na tela do jogo ainda Eu só nasci na água Ah, maldito Como que ele per... Olha esse tubarão Caraca, esse tubarão entra na água Na areia da praia, moleque Eu tô tentando tirar o barco daqui Mas eu tenho que esperar a maré ficar doida Árvore é a pande? É Ó, tô pescando na areia Ah, seu nick tá árvore Pesquei um peixe dentro da água Ó, dentro da areia Ó o caos aí A outra vez era árvore Tudo gêmeo Tudo igual Olha lá, olha Olha o peixe dentro da areia Tá em caos Peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui, velho Senão vai dar ruim pra gente Fuck Fuck Tão uns negócio pra eu comer aqui que eu tô quase morrendo Rema aí, rema aí Pra gente sair daqui Quê? Quê? Como é que rema? Me dá aí Eu achei que você... Ué 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 Nem sai do lugar Tem que esperar mudar a maré, não tem jeito não Ai, cadê a comida? Ó, tava no limite Vocês já repararam que a maré sempre tá contra a gente? É incrível Se vocês tiverem com sede eu tô botando água pra fazer É só pegar meu copo Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem plástico Vai ser o plástico pra fazer o remo e não dá pra sair daqui Fantástico Tinha nada de útil, né? Uma dobradiça, um cogumelo, três sucatas, madeira que eu já usei pra aumentar o barco Eu queria dizer que eu cometi o erro que eu cometo todas as vezes que eu tento tomar água Eu já vi ela fora Enche aí e põe pra fazer de novo Como? Como assim? Qual botão que aperta? É o botão de... É o principal O de... Eu peguei o remo, não vai dar pra sair daqui O tubarão podia ficar encalhado Ele é um tubarão tatu Ele... Passa dentro da areia aí e vaza lá do outro lado E arruma meu copo aí pra eu tomar água Vamo revisar esse copo aí Ninguém tem boqueiro aí não, né? Bicheiro na boca aí, né? Peraí, eu tô... Tomara que não venha bagre Ah, de novo não! Ah, cê tá de brincadeira comigo Cê acabou de vir aqui, coisa ruim Como é que joga o copo? Aperta tab, clica nele, arrasta e joga Ou aperta Q Ah, meu Deus, todo botão que eu coloco no alt tab faz alguma coisa no jogo Aperta Q Tá, vamo tentar de novo Puta merda Não vai dar Não sai do lugar, cara Olha isso Não vai dar Caraca Mas não é uma correnteza, tá ligado? É a porra da tormenta do fim do mundo Vai voltar É, a gente vai ter que nadar em volta aí e pegar plástico, cara Senão a gente não vai sair daqui, não Ou plástico ou folha Um dos dois Tá muito forte, cara, a correnteza Que parada bizarra Nunca foi assim Olha isso, não sai do lugar Olha isso, cara Que parada bizarra Ainda caio pra ajudar Provavelmente se eu puxo o tal que não tá funcionando Porque é algum botão que interfere no jogo Só tive que mudar o meu Não vai sair, não Não, vou ter que começar de novo Vou ter que começar Não, não sai, olha isso Eu tô remando Não sai do lugar Olha que parada bizarra A jangada foi engraçada agora Só mais um pouquinho, sai Aê, saiu Ah, vai encalhar em outra parte Eu preciso tomar água Aê, foi Agora começa a pegar madeira e plástico Porque a gente precisa aumentar essa jangada urgente Caralho, que sufoco doido Você tá de brincadeira Quebrou o réu Uh, buraco aqui Perfeito, Ju A gente precisa urgente de plástico pra tampar isso aqui Botar água pra fazer Eu provavelmente vou morrer de sede Botei mais água aí pra fazer Acabou o peixe, Carlos? Acabou a varinha? É, acabou tudo, filho Agora? Agora reza Reza pra gente achar a coisa Tá morrendo de quê? Quem tá com mais sede? Você ou o Carlos? Depende Se ele também estiver morrendo Toma aí, ó Bebe água aí Tem água pronta Já põe pra fazer mais Acho que era o Carlos Cadê o copo? Tá nele Legal, vou morrer também E pra fazer... Nossa, não acredito Que o Carlos morreu com o copo Não, não O Carlos morreu com o copo, cara Como assim? Porra, Carlos Vou tentar pegar aqui Plástico rápido Mas eu acho que não vai dar tempo não Plástico, copo, 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 copo Eu tô morrendo de sede também Ai, falta um Falta um Aí Criar Nossa, ele ainda Ele morreu com o copo cheio Vai demorar pra fazer Acho que eu vou morrer Você tá morrendo aí também? Boa, Carlos Vai morrer os três Acabou o jogo Boa, Carlos Ai, água Você tá com quanto de sede? Já passou pro vermelho? Minha vida tá baixando já Pelo sede Toma você primeiro aqui Toma, toma Aí, ó Aqui em cima Não tô enxergando Ah Já bebe e me dropa o copo Você tomou já? Acho que você não tomou não O que estava no copo Que eu acabei de descobrir Que era no mar Pode pegar Eu vou morrer de Aí, eu botei mais pra fazer Joguei pra você Se for morrer Eu joga o copo fora Eu nem peguei O que? Você caiu na água Morreu com o meu copo Vocês estão de sacanagem Não Eu não peguei o copo não Tá no chão Foi embora Foi pra água Ai, a culpa não é minha Qual o caos? Eu não peguei o copo O caos ficou pra trás Deslogue logo a caos Pra ver se Ai, gente Ah, eu vou embora aí também Nessa Ai, velho Não, é porque o tubarão comeu a tábua que ele tava Daqui a pouco ele morde a minha também Ah, eu vou ter que fazer o terceiro copo, cara Ih, eu não tenho comida Não, o copo tá no chão Eu joguei o copo no chão Não, pô Foi embora com a correnteza Vou morrer Não tem comida Ai, cara Vamos procurar do número 2 Não, calma Calma Eu vou pensar em alguma coisa Ah, é Variante de pesca Variante de pesca Mais um caos Ele foi embora Mais uma Mais uma Uma palmeira Aí, foi Pesca, pesca, pesca Pesca aqui pertinho mesmo Pesca E os peixes que não querem vir? O que tá acontecendo? Quase morrendo o tubarão Eu tô tendo que comer os peixes crus Porque não tá dando tempo de pescar Queria dizer que o corujo foi o único que sobreviveu Porque ele me assassinou Que isso? Eu te dei meu copo Você falou Toma aqui a água Pra você não morrer Mas eu achei que você ia ver Que não era água, né? O copo tava cheio de água Eu ia lá olhar a cara do mar Calma, tá tudo Tudo Danos controlados Você jogou meu corpo na água? Não Você deslogou Ele sumiu Ah, tá Não ia querer me incriminar não Eu não fiz nada Me incriminou Aí, voltou viva Voltou nada Pera, eu vou fazer a cama A cama O que eu tenho que fazer pra fazer a cama mesmo? Calma Cama, 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 cama Ué, cadê o Caos? Ele logou aqui Ele logou na jangada Cadê ele? Ué, ele não tinha caído no mar? Não, eu vi Ele logou agora Você tá onde, Caos? Você tá se vendo? Quem logou na jangada Fui eu Caraca Não é possível que eu não tenha um jeito de trazer ele pra cá Caos, cama Eu espero que o tubarão não coma a minha tabuinha Aí, o Caos caiu no mar Já era pra ele Não, então Tenta logar que eu vou tentar te pegar, Caos Na hora que você logar Eu acho que dá tempo de pegar seu corpo Ele falou que ele caiu no mar, já Não, então Eu vi ele logando Tenta mudar de nome, Caos? É, de repente se mudar de nome resolve, Caos Tenta trocar Tá boa Vou fazer a cama agora Só comer esse peixinho aqui Ai, velho Ah, lá vem a desgraceira de novo Uh, matei! Não vou nem pegar a carne dele não Não vai dar tempo não Ah, ele falou que voltou Na jangada, mas morreu e caiu na água Dá tempo É, espera Espera eu ajeitar tudo aqui, Caos Aí você tenta vir Não vem agora não Porque eu não vou conseguir te pegar agora não Eu tô tentando fazer a cama E salvar a pande primeiro Aí você vai tentar logar A gente vai tentar pegar seu corpo Na hora que você aparecer na jangada, sacou? Porque você aparece na jangada Só que depois você afunda Aí, eu acho que agora eu consigo fazer a cama Nossa, a minha life tem um delay de uns 30 segundos Mas agora que o tubarão morre Vai ser 10 Não Perdi o barril Tá, agora a gente tem um tempinho até o tubarão voltar Tomar essa água aqui Putar água pra fazer Peixe eu tenho? Não tenho peixe Precisamos pegar peixe Deixa eu fazer a cama Ai, velho Pronto Cama feita Não tem onde pôr a cama Ai, aqui, ó Carregar a árvore Muito bom carregar a árvore Eu devia estar sustentada só pela água e sol Como que você tá aí De coisas Minha vida tá no final E o resto tá na metade Tá Peraí Vou te dar já o Toma o copo Que eu vou fazer outro Não, não, não Ai, não deu tempo, Carlos Você tem que avisar, doido Pra gente ficar apertando o E na hora que você aparecer Ele é da target Dá pra fazer Você só tem que avisar Eu acho que dá pra te pegar, sim Pô, tem uma ilha ali Mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer um remo pra ir nela, não Tem um diagrama de antena, né Porra, tinha que ser o barro Nossa, ela é enorme É Vê se a gente consegue pegar Pior que o tubarão já voltou Já Cadê Você tem plástico com você, não, né Acabei de pegar Na verdade, eu tenho quatro Eu tenho um A gente precisa De seis Dropa aí pra eu fazer Aí, vai dar Carlos, espera a gente chegar na ilha Que eu acho que talvez lá fique mais fácil de te dar target Nossa, olha como que tá indo agora Era a cozice daquela ilha desgraçada mesmo Pior que eu só tô pescando peixe grande Eu tenho pedra Nossa, eu precisava de uma pedra Você tem pedra com você, não, né Eu tenho Me dá aí pra gente fazer uma âncora Sai Que aí a gente não vai ter esse problema de ficar Eu vou parar aqui do lado Jogo a âncora E a gente resolve a nossa vida Ai, velho Tá cedo, tá tenso Tá no difícil mesmo Não é mentira Toda hora tá ficando Seria Causa um Aquaman Vou jogar aqui mesmo E a gente vai nadando até lá Porque eu não vou arriscar mais não Quero ficar preso nessa ilha não Não tem machado Machado Tem o que? Machado pra árvore Tem que fazer Precisa de pedra Três pedras e duas cordas E tábua Eu só tenho a tábua Pedra no fundo da água Aí você consegue Corda Eu vou ter que arrancar as armas Eu tô com medo de sair daqui E o tubarão quebrar a nossa jangada toda Ai, pior que eu tô com sede Agora eu tenho que nadar de volta Morrendo Ai, mentira Os dois tubarões ainda tá caro Eu não acredito Eu vou morrer Ó, a água tá quase pronta Aqui pra você tomar Tá vindo Tá vindo Me pega Você morreu? Ó, Jeová A água tá pronta aí Agora eu não tô mais morrendo Mas não vai pra ilha com sede, né? Nem com fome A gente não tem lança Ele vai quebrar Eu não consigo fazer outra lança Não, consegui, consegui Vai dar bom Caraca, a maré tá braba o tempo todo, né? Não esquece de pôr água aí não Ó Eu tô com o machado Eu vou comer agora Vou te dar a lança É só você bater no tubarão Quando ele vier morder Eu vou lá rapidinho na ilha Pega a madeira, volta E a gente vai embora E aí a gente começa a fazer as suas coisas Eu vou deixar aqui um peixe fazendo pra ti Vou te dar o resto da minha varinha Ó, pega rápido Que a maré vai levar, hein? Vou derrubar na sua frente A varinha E a lança Pra você bater nos tubarões Já volto Quer dizer Eu acho que eu volto Ok Tomei um dano só Tudo safe Tudo tranquilo Será que algum dia eu consigo jogar com você, Raft? A gente pode jogar... Domingo Não, domingo eu já falei que eu ia jogar o quê? Overcooked Overwatch Porra, Pand! Oi Ele levou a nossa cama e nosso bloco aí, Pand! Eu tava pescando Até eu puxar o peixe de aiço de volta Não deu tempo Tamo sem cama agora Ah, certo Esqueci de tomar água antes de vir pra ilha Tá Eu acho que eu consigo fazer outra cama Caus Assim que o mar parar, você loga Pra gente tentar te pegar Quer dizer Agora eu tenho que fazer outra cama antes de você logar Senão não nem adianta você logar Não sei se eu acho uma melancia perdida aqui Aí, ó Sempre tem Nice Ai, lá vamos nós Vamos ver se a gente consegue chegar lá Não tira a âncora não Senão você vai pra longe Eu não consigo chegar aí Não, quer que eu sirva de isca? É, se você pular Talvez me dá um tempo Se você tomar um dano Eu acho que eu tomo um só Então vai Tá com a vida cheia? Vai Tô voltando Tô indo Pode voltar pro barco Volta pro barco Cheguei Acho que eu não vou nem tomar dano Os dois me mordendo esses cretinos Tá Deixa eu ver se eu consigo Não dá nem pra fazer cama Vamos sair daqui Bate nele Bate nele Bate nele Bate Bate Dois Jesus Tem muito bicho aqui Vambora barco Meu Deus Não sobrou nada Só tem dois bloquinhos Pande Não tem como te pegar Tem dois bloquinhos Pande Olha aí É isso aí Nossa jogada é isso aqui Perdemos tudo Não consigo fazer a cama Não tem plástico É isso Você tá com a nossa lança Calma Eu vou dar um jeito Deixa eu reformar o barco Porque só tem duas lapas De madeira Ai Tá tudo tranquilo Acho que o Carlos não quer nem mais logar Pra falar a real né Carlos Calma Vai dar bom Tá tudo seguro Ah ficou até mais rápido o barco Olha a velocidade que a gente tá indo Tá tudo tranquilo Gente Não tem Não tem Nenhuma preocupação aqui Rolando Eu não posso nem construir nada Porque se o tubarão morder A gente fica sem nada Eu vou só tentar pegar a folha Pra fazer Meu Deus Eu preciso pegar plástico Eu quero focar no plástico Vocês viram né gente Quando a gente já me matou duas vezes Ah eu te matei Eu pedi pra você proteger o barco E você não Protegeu o nosso barco Primeiro com água envenenada Depois servindo de isca Pande eu tenho uma péssima notícia pra você Pande Eu posso encontrar mais Pande ninguém Eu tô gravando E tô gravando Obrigado.